E aí, pano de louco, tá começando mais um vídeo aí Vamos gravar enquanto dá, né? Porque o tempo tá esquisito Mas espero que dê tudo certo e a gente não pegue chuva Pelo menos já, né? Tá muito cedo ainda 120 km rodados aí por enquanto na viagem Cessamos agora aqui a rodovia Hespitancur Acabamos de passar o posto Fazendeiro, pra quem conhece a região 9 km de Miracatu, 30 km de Juquiá E eu não sei... Nossa, que buraqueira, velho E eu não sei quantos quilômetros de Curitiba Então o vídeo de hoje, que é o segundo vídeo da saga aí rumo ao Floripa O último vídeo que eu gravei aí, que eu acabei de gravar Foi o vídeo falando sobre dicas para viagens de moto Para viagens longas de moto, né? Ou dicas para viagens de moto Olha lá, Hespitancur Rodovia Federal Já temos a presença da PRF nas rodovias, cara Então vamos que vamos de MT-09 no toque Até que a PRF nos separe E aí caminhão, vai virar? Vai Então vamos embora Santa Rosa e o grande O vídeo agora é sobre troca de óleo Osama Preciso trocar o óleo da minha moto Que é uma moto mais do que Maior do que 125 O tempo aqui tá esquisito, hein, velho Se chover, vou ter que tirar a câmera e botar no bolso Já tá meio molhada A viseira tá molhada Não é chuva, mas é tipo neblina, né? Assim ainda dá Agora se chover, mano É sacola no pé Câmera no bolso E... Rezar para não molhar a cueca e nem a meia Porque igual eu falei no último vídeo Aí, meu amigo, na viagem de moto Acabou a dignidade Então, se tu tem uma moto maior Que 125 Essa moto provável Quase com certeza Possui um filtro de óleo Como assunto meio que Ultimamente tem sido óleo, né? No canal aí Então vamos falar um pouco sobre Então bem-vindos aí Seus caras de neblina Tá começando mais um vídeo aí Segue lá no Instagram Eu vou usar uma moto oficial Vai ser um vídeo Nossa senhora, velho Quanto buraco nessa resb tem curva, velho Na faixa da direita, principalmente A moto vai quicando, velho Então, cara Sobre filtro de óleo Eu vou fazer uma associação aqui, né? Já que a gente tá falando de cueca E de óleo Muitas pessoas falam para tu Tu já deve ter ouvido falar isso, né? Ah, filtro de óleo Troca o óleo uma vez E deixa o filtro que tá Na outra vez Troca o óleo e o filtro Na outra vez Troca o óleo e não troca o filtro E na próxima Troca o óleo e troca o filtro Ou Troque o filtro de óleo Uma vez sim, uma vez não Eu vou fazer uma associação agora Se tu Vai fazer uma corrida Na rua Corrida a pé, né? Na rua Vai T-Cross, maluco T-Cross tá me perseguindo Desde o outro vídeo É nóis Se tu faz uma corrida A pé Ou se tu Vai numa academia Né? Ou se tu trabalha O dia inteiro Tu chega na tua casa Suado Cansado Desgastado Acabado Transpirando Tu vai tomar banho E vai botar A cueca que tu tava usando antes Toda Suada Pra não dizer outra coisa Vai adiantar Alguma coisa Tu ter tomado banho Esta é a minha associação Para troca de óleo Sem o filtro E, né? Troca de óleo Sem trocar o filtro Troca de filtro De óleo Troca Essa zica Todas as vezes, cara Larga a mão De ser muqueirana Sem vergonha Pilantrinha Escorpião No bolso É uma economia Muito idiota, velho Tu vai estar botando Um monte de óleo novo Com um pouquinho De óleo velho Sabe? Não é legal não, cara Olha só Mudou o tempo de novo Pegamos sol novamente Foi só uma neblina Limpar aqui O para-brisa Da GoPro Gostaram aí Dessa associação Ou não? Tu vai correr Fazer um monte de exercício Ficar tudo suado Aí tu vai tomar banho Vai botar a mesma cueca É a mesma coisa Então A hora que tu Precisar trocar o óleo Da moto Pra tu que assistiu Este vídeo Tu vai lembrar disso 270km de Curitiba Ainda estamos No estado de São Paulo Então é isso Esse foi o meu vídeo Sobre filtro de óleo Larga a mão Que você Sem vergonha E troca Essa droga Desse filtro Né? 30, 40 reais Cara Ah, ozão Mas eu tô sem grana Cara Tu tá com a moto Né, velho Tu tem uma moto Tu tem um veículo Tu tem um bem Tu tem que cuidar dele É uma economia Que não é besta Que não é Não faz muito sentido Que aí tu vai fazer Isso uma vez Vai fazer isso duas Vai fazer isso três E vai misturando Óleo velho Com óleo novo Né? Não é legal não Beleza? Então é isso aí Até o próximo vídeo Que o tema será Quanto custa Manter uma MT-09 Por ano Ou quanto custa Manter uma moto grande No ano 133 km Eu vou rodar Mais um pouco Aqui Antes de parar Pra abastecer E aí no próximo Quando eu Olha um Allen No Quando eu parar Pra abastecer Eu vou gravar Esse vídeo aí Demorou? Valeu é nóis Estamos aqui perto De Juquiá Juquiá é uma serra Muito louca Tem vídeo também Aí na serra Juquiá Serra Juquiá Intensa Perigo A cada curva Osão Motos Só digitar E não pesquisar Aí que tu vai ver Demorou? Valeu é nóis Até o próximo vídeo Tchau Troca a droga Do filtro